O crime ocorreu no mesmo local onde a menos de 48 horas houve um homicídio, Rua Salinas, bairro Floresta, zona sul de Porto Velho. Desta vez, a vítima foi um rapaz de 27 anos, identificado como Josias Mendonça Júnior, que foi baleado durante uma tentativa de assalto. De acordo com a polícia, a vítima estava andando na rua com a esposa quando foram abordados por um sospeito que, armado, anunciou o assalto exigindo o aparelho celular. Josias se negou a dar o smartphone. O suspeito, enfurecido, efetuou dois disparos, sendo que um atingiu a vítima no tórax. A mulher, que estava próximo ao marido, também foi atingida por estilhaços. Em seguida, o suspeito fugiu sem levar nada. Populares que presenciaram o fato socorreram a vítima até o Hospital João Paulo II. Buscas foram feitas pela região, porém ninguém foi preso. O caso foi registrado na delegacia da área. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva, para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.